Música 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 Clásico Música Música Pai te pala para morir cena, ali é clássico Música Música Que madona condesimentos, os filmes trágicos Música Música Parece que a gente não visse ele mel na saco plástico Música Estabou frente e dificil de compreendido coisas básicas Bete e fala para o Mauriciano, ele é clássico Que é Madonna com cimentos, filmes trágicos Para quem não diz ele, ele é um saco plástico Estou na frente, difícil de compreender coisas básicas Não gosto de ganhar dinheiro, de uma forma mais clássica Desse tempo que eu zelo, que encontro uma forma mais prática Sou um hustler, um clássico Coisa de estar na sangue e burpa de chome, então sou de Pablo VS785, Klim Team, OGs, Mafia Klim, Lafami, Wafia Bey, C'est la vie Coisas bem, só nem estresse, God bless, te canso em paz Tropas bem, mas fica pedaço, na minha coração eles rindam pedaço Turco bem, sem comédia, corpo para cima sem qualquer Zona Danger Zona Danger, tem caudio de cima Caude 4, mas com o bom, é tudo misturado na caude 1, B Botei pala para Mauriciano, ele é clássico Que é Madonna com cimentos, filmes trágicos Para quem não diz ele, ele é um saco plástico Estou na frente, difícil de compreender coisas básicas Botei pala para Mauriciano, ele é clássico Que é Madonna com cimentos, filmes trágicos Para quem não diz ele, ele é um saco plástico Estou na frente, difícil de compreender coisas básicas Golu na bu drink, bafo na bu spliff Subição na coluna, nigga, senna lia street Chamflor, modi que ta boy, réglas que a terra E pode ser vista na meio da gang Avenida sem nenhum fucking lei Pior dia de bu vida, pode ser bu B-Day Clássico, easy G, camista grita Se manhã ou dia, nigga sem visita Que tem chorada, sem mimos camista ilude Sonha com outro dia subir cama, nigga de tabu dormir Crê, sou de zenha, déjà-vús que já moja Tenha e Kenha, no meio de retos e soldiers Em muitas zonas, esquinas e firmas Sistemas antigos, cima de turbinas Dios, pode ter piedade de nós Ao mesmo tempo, obrigado Dios Depois de nós, é nós Botei pala para Mauriciano, ele é clássico Que é Madonna com cimentos, filmes trágicos Que é Madonna com cimentos, filmes trágicos Todo dia que eu não sei, é elo meu saco plástico Estou ó-frente difícil de compreender coisas básicos Botei pala para Mauriciano, ele é clássico Que é Madonna com cimentos, filmes trágicos Non oleh gracios Ho, éäus que ninguém com cimentos, filmes trágicos Est jugo fé inten difícil de compreender coisas básicos Botei pala para Mauriciano, ele é clássico Que é Madonna com cimentos, filmes trágicos Cada quem é né de ser merda é saco clássico Se é por frente difícil de compreender coisas básicas Bate para bom cena ali é clássico Queima, dona, contimento e filme trágico Cada quem é né de ser merda é saco clássico Se é por frente difícil de compreender coisas básicas Se é por frente difícil de compreender coisas básicas